Posso colocar aparelho dentário só em cima ou só embaixo? Essa é a dúvida de muita gente aqui no canal, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te esclarecer direitinho e você vai entender de uma vez por todas. Inclusive eu peço para você divulgar essa notícia, essa informação, melhor falando, porque é dúvida de muita gente, então já fortalece deixando o like e o joinha no vídeo. Também se inscrevendo no canal porque você não tem nada a perder ao fazer isso. Me ajuda a crescer o canal e sempre que o vídeo novo entrar no ar, ao ar, você vai ficar sabendo. Então para isso também ativa o sininho de notificação. Gente, posso colocar o aparelho só em cima? Muita gente, tem, muitas pessoas, melhor falando, tem os dentes entramelados, tortinhos, só na parte de cima. Embaixo é perfeito. Daí vem a dúvida, meu Deus do céu, posso colocar o aparelho só em cima? Na parte entramelada, na parte torta? Ou posso colocar o aparelho só embaixo? Afinal de contas, quem não quer economizar, né gente? Colocar meio aparelho. Não é assim que a coisa funciona, gente. O aparelho dentário é comprado pelo cirurgião dentista na loja, no fornecedor, a boca inteira. Não existe meio aparelho. Então, respondendo a questão de muita gente, não. Você não pode colocar o aparelho dental só em cima ou só embaixo. Exatamente porque a sua mordida acontece com a porção de baixo, a mandíbula, em relação à porção de cima. Sempre a porção móvel, que é a mandíbula. Porção móvel, que mexe, que movimenta em relação à fixa. A porção fixa, que é a maxila, que é fixa. Isso aqui não mexe, o que mexe é a mandíbula. Então, há um encaixe de mordida. Então, gente, é a mesma coisa que dizer, ah, eu quero usar um sapato só em um pé. Não, você usa os dois, né gente? Então, você usa as duas arcadas, superior e inferior, para mastigar, para ocluir, para fechar a mordida. Então, via de regra, sempre é usado aparelho dental nas duas arcadas. Ah, doutor Andracaran, mentira! Um colega meu apareceu lá na escola, ou na faculdade, ou no trabalho, com o aparelho só em cima. Sim, gente, porque muitos profissionais, para o paciente se acostumando com essa situação, eles preferem em uma semana, ou em um mês até, colocar o aparelho só em cima. E na próxima sessão, embaixo, ou vice-versa, coloca primeiro embaixo, ou depois em cima. E aí você viu o seu amigo nesse tempo, você acha que o seu amigo está usando o aparelho em só uma das arcadas. Mas não, o cirurgião dentista, ortodontista, especialista em aparelhos dentários, vai colocar ainda na outra arcada, correspondente que está sem aparelho, desse teu amigo que você viu só na parte de cima ou só na parte de baixo. Então, muitos dentistas, para o paciente se acostumar com essa situação, em uma semana, colocam o aparelho em cima, na próxima embaixo. Ou vice-versa, em uma semana, põe embaixo e na próxima em cima. Para o paciente ir se adaptando a essa situação. Eu espero ter te ajudado, jamais aparelho em só uma das arcadas. Já fortalece, deixando o like e o joinha no vídeo, e também se inscrevendo no canal, gente. Para me ajudar a crescer, me contem aí nos comentários. Você usa aparelho dental? Está satisfeito com o teu tratamento? Eu quero saber, me joga aí nos comentários. Um grande abraço e até breve. Um grande abraço e até breve.